Eu sou a Fran Borges, você tá no Prazer de Algo Mais e hoje top 5 contos favoritos do mês, tendo contos Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim E hoje vamos fazer um vídeo aí, né, prometido de top 5 dos contos que eu li no mês de fevereiro Vocês já sabem, né, que mês de fevereiro eu li apenas contos E eu já tinha me prometido pra vocês lá na Tibiar, que eu ia fazer, né, um top aí de favoritos Eu li ao todo 15 contos, sim, não foi tudo que eu queria, né, que eu falei naquela Tibiar Mas eu dei aí o máximo que eu podia, foi também um mês de leitura sensacional Li contos incríveis, vou falar dos 5 que eu amei, assim, pra vida Quero compartilhar com vocês Antes de começar, sempre lembrando do link de compras da Amazon aqui embaixo Já sabe, né, se você comprou por esses links, ajuda o canal aí, sem pagar nada mais por isso Bora começar O conto que ficou em quinto lugar aqui da minha lista está neste livro maravilhoso aqui O Flávio Moreno da Costa de Parabéns na organização desse livro aqui Porque tem uma seleção de contos aqui incrível E o quinto conto, né, dessa minha lista é A Casa Tomada, do Julio Cortázar Que, né, é um escritor argentino, um dos mestres aí quando se fala em realismo fantástico O plot desse conto, ele até é muito simples Que são dois irmãos que moram numa casa de família muito antiga em Buenos Aires E de repente eles sentem essa casa sendo tomada E você não sabe pelo quê E aí você pode ter diversas interpretações desse conto Pode interpretar algo real, algo sobrenatural Se você pensar na época que ele estava sendo escrito A situação política da Argentina naquele momento O Julio Cortázar teve que ir embora do país, né, porque foi perseguido Então pode ter muitas conotações esse conto É um conto incrível, o Julio Cortázar é um dos mestres aí quando se fala de contos Recomendo demais O conto de número 4 também está nesse livro aqui Que é o Diga Que Não Me Matem, do Juan Rulfo Que é esse escritor mexicano aclamado por todos, né, por apenas duas obras Pedro Páramo, que aliás eu já li Se você ainda não leu, recomendo muito que você leia Que é um romance... vai explodir cabeças, é sensacional E Chão em Chamas, que é um livro de contos, né Dos quais, né, um deles foi escolhido aqui Pra essa seleção de contos, que é o Diga Que Não Me Matem E esse conto, ele fala muito de uma pré-revolução mexicana Então ele vai falar muito de miséria, de abandono daquela população Sabe, você sente uma pegada até um tanto, sei lá, Vidas Secas Grande Sertão Vereda, sabe Que fala muito daquela dor Da dor daquela população, né, abandonada e jogada na miséria Fala também de morte, e isso é uma coisa recorrente também Na obra do Juan Rulfo, pelo menos em Pedro Páramo, é Então é sensacional, se você ainda não conhece esse grande escritor Que inspirou escritores como Gabriel Garcia Marques Começa pelos contos dele, depois lê Pedro Páramo, que você vai amar Próximo conto está aqui neste livro A Dama do Cachorrinho, do Anton Tchekov Eu li dois contos dele, que foram Nos Banhos E A Dama do Cachorrinho E o meu conto favorito foi Nos Banhos Descobri que finalmente um russo pode ter senso de humor Olha aí, gente Não é aquela coisa desgraceira de cabeça, né Que você desgraça a cabeça quando lê como Dostoiévski Ou Tolstoi Não que ele desgrace menos a sua cabeça Porque o humor, né, do Tchekov Ele é um humor crítico Baseado em cima de crítica social É aquela coisa que você começa a rir Mas na verdade quando você pensa bem Tem porque estar rindo daquilo Então é um humor, né É uma crítica em meio ao humor E de uma forma muito bem escrita Tem duas histórias aqui Ele está falando de Fala aqui de comportamentos sociais Empregados aqui do governo Comparações que ele vai ter sendo Ele vai falar muito dos noivos Fala um pouco de mulheres também O comportamento da sociedade na época Então ele é muito engraçado E muito crítico ao mesmo tempo Isso serve para os dois contos Mas eu gostei mais do Nos Banhos Então, maravilhoso Quero ver se eu leio esse livro ainda Mais contos desse livro aqui nesse ano Porque é apaixonada Realmente, o Anton Tchekov É o mestre Vocês que me disseram aí Já me indicaram contos dele aqui embaixo Nos outros vídeos, agradeço Conto de número dois Dessa minha lista Um dos meus favoritos desse mês Também está nesse livro aqui Você já viu que esse livro aqui Apareceu em todos É o Galinha Degolada Do Horácio Quiroga Gente, esse conto sério Explodiu a minha cabeça O Horácio Quiroga Nunca tinha lido nada do Horácio Quiroga Eu fiquei encantada Esse conto aqui fala de doença mental Ele faz uma crítica social também A doença mental A comportamentos sociais Dentro desse tema Mas ele também tem muitos elementos bizarros E um tanto assustadores Em certos pontos Eu fiquei assim Fascinada pela história Não vou contar nada dela Só estou dizendo que tem Fala doenças mentais O final do conto É simplesmente Incrível Explodir mesmo a sua cabecinha Então Recomendo demais Me conta aí Se você já leu outras coisas Do Horácio Quiroga Me indica aí Se você faz algum livro dele Ok? E o conto número um Dessa lista Não poderia ser outro O que não? Estasê Da Catherine Musfield É um dos contos mais aclamados Dessa escritora Que eu já li Eu li apenas três contos E já estou simplesmente Apaixonada por ela Aliás, eu vou continuar a leitura Deste pequeno livrinho de contos Aqui Nesse mês Lendo Mulheres Não garanto que vou terminar Mas Este livro aqui Eu vou ler inteirinho Esse ano Com toda certeza Porque eu estou apaixonada Por esta mulher Pela escrita dela Além do que Ele é um dos livros Das minhas metas Para 2019 Se ainda não viu esse vídeo Vou deixar aí nos cards Esse conto Ele vai falar muito Da situação da mulher Vai falar Da opressão Que a mulher sofria Vai falar também De descoberta De sexualidade Como as mulheres Eram colocadas Em caixinhas E tinham que ter Esta pretensa Esta pretensa Esta felicidade Porque, sei lá Tinha um certo status Tinha um marido Tinham filhos Então Qual outro problema Teria Essas mulheres Estavam felizes Também uma descoberta De sexualidade Que é sensacional De uma maneira Muito sutil E bonita E Pelo que eu li De críticas Também É meio que Autobiográfico Da autora Essas Ela colocava muito Das suas vivências Nos contos E eu fiquei assim Encantada pelo conto Fiquei apaixonada Pela escrita Pela cadência Pela melodia Por essa sutileza Por esse humor Tragicômico Que ela também tem Misturado com Muita melancolia Nesses contos Então Foi realmente Apaixonante Conta aí Se você já leu Alguma coisa Da Catherine Muscle E essa foi a incrível Lista de contos Top 5 contos Do mês Lendo contos Conta aí Pra mim Se você já leu Algum deles Se você já leu Algum desses autores Vamos conversar Nos comentários Já sabe Se gostou do vídeo Curte aí Compartilha Pra ajudar A divulgar o canal Se ainda não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Também Pra receber a notificação Se quer me encontrar Nas redes sociais Estou no Instagram No Twitter Facebook E Scooby Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau